Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Deixa o Eurotox Simulator na veia. Mano, é o seguinte. Deixa eu ver se está animado, porque eu estou indo trabalhar, estou indo curtir e tal. Saladão, duas horas e pá. Vamos trabalhar, filho. É assim que funciona. Agradeço a Deus pelo trabalho todo santo dia da minha vida. Obrigado, Deus, pelo trabalho, pela força que o Senhor tem me dado. Obrigado. Eu não estou tirando sal, não. Eu agradeço. Porque se não fosse por Deus, pela minha fé, eu não teria o que eu tenho hoje, que é um trabalho fixo, uma família abençoada. Mas, tirando a parte religiosa de lado, vamos à parte que interessa a vocês. O Mixed, estamos aí com 267 followers hoje. Conseguimos essa marca boa aí de vocês. Mano, que isso, velho? Eu comecei com 60 followers e pá. Bagulho bombou, velho. Bombou e bombou bonito. Aí, pô, né, Vitória? Você estava com 60, está com 200. Você ganha 200, você está feliz por causa de 200. Mano, se eu ganhasse um, eu estaria feliz, cara. Porque eu sei que essas pessoas que seguiram, são pessoas que estão ali acompanhando o canal do Tio Metralha no Mixer, mano. Mano, é o seguinte. Isso daí será a nossa plataforma de lives todos os dias. Todos os dias teremos live lá. Seja uma horinha, seja meia hora, seja 30 minutos. Desculpa pelo sol aqui, galera. Porque eu não posso controlar o sol. Eu viro o carro pra lá, viro o carro pra cá, viro o carro pro outro lado. E o bagulho fica louco, tá ligado? Então não tem jeito. Acaba dando problema, tá? Eu também tenho que focar no trânsito, olhar o retrovisor, olhar toda a velocidade pra não ultrapassar. Porque eu tô numa pista. Eu tô na Anguera indo trabalhar. Então, é isso. Então, galera, é o seguinte. Vamos falar sobre o Mixer. O Mixer, então, é a nova plataforma de lives do canal do Tio Metralha. É onde vamos fazer live todos os dias. Seja uma hora, duas horas, três horas. Sempre na parte da manhã. Quando eu tô de folga, na parte da noite. Quando a esposa liberar, né, dona patroço? Ele libera eu pra fazer live? Ela libera, cara. Então, basicamente, é isso que a gente vai estar fazendo, tá? Vamos estar fazendo muitas lives. Vamos fazer gincanas aí com os inscritos. Vai ter o dia de jogar com os inscritos, sim, Metralha. Vai sim, vai. Vai ter o dia de jogar com os inscritos. Por quê, galera? Porque quem move o canal são vocês. Então, a nossa meta são 500 seguidores para nós estarmos sorteando três. Três cases. Não uma, duas, três. Não uma, não duas. E sim, três cases do jogo Vigor. Pra quem não conhece o jogo Vigor, já tô fazendo alguns gameplays. Tô dando algumas dicas do que eu aprendi no jogo. O jogo tá insano, tá animal, tá valendo a pena. Mas, vocês precisam fazer essa força pra conseguir. É de graça. Vocês vão seguir o Team Metralha. São 500 seguidores, tá? No momento que nós atingirmos a meta de 500 seguidores, eu vou estar fazendo a live. Sorteio dos jogos Vigor e tal. E assim, eu vou colocar lá e vocês vão ser contemplados para estar jogando com a gente também, né? E quem ganhar vai jogar com a gente. Sim, nós vamos colocar no grupo e tudo mais. A gente vai fazer uma zoeira. Então, 500 seguidores no Mixer, a gente precisa alcançar essa meta e ir até outubro. Outubro. Essa é a minha meta, galera. Como assim, Metralha? Então, quer dizer, tem até outubro pra alcançar essa meta? Sim, até outubro. Se a gente não alcançar essa meta em outubro, as cases são canceladas, tá? Aí eu não vou sortear. Bom, essas cases eu ganhei da Bohemia Interativa. Eles entraram em contato. Quer dizer, eu entrei em contato com eles. Eles me mandaram a case. E falaram, sorteia aí. Dá pros seus inscritos aí. Pra ver se eles aprovam o jogo. E realmente o jogo tá animal, tá valendo a pena. Espero que vocês tenham gostado. Quem já tem o jogo e quem não tem o jogo, espero que goste quando conseguir o jogo. Porque tá valendo a pena. Bom, vamos lá. Sobre o YouTube. O YouTube tá uma plataforma onde, basicamente, eu estou focando mais em trazer vídeos e menos em conteúdo. Isso daí prejudica como assim, Metralha. Porque assim, eu trago vídeo, qualquer tipo de vídeo. Não, eu vou colocar qualquer tipo de vídeo. Mas, na realidade, eu não sei o que vocês querem ver. Como o inscrito falou uma vez, Metralha. Você tem que colocar aquilo que a gente quer ver. E não que você tem prazer em jogar o que você quer jogar. Realmente. Então, eu vi alguns pedidos. Tava olhando a live. Tava olhando isso. Tava olhando aquilo. Eu vi que alguns inscritos falaram o seguinte. Metralha. Eu quero que você traga a City Skyline de volta. A série sua tava boa, tal. Apesar de você não saber jogar muito. Né? Tava boa. Então, eu vou trazer a City Skyline pra vocês novamente no canal. Lembrando que eu tenho que aprender a jogar o jogo novamente, né? Eu tenho que começar a pegar o jeito. Fazer cidade, tal. Aprender todo o sistema. É sistema do vento. Onde vem o vento. Onde não vai. Caramba, velho. É tudo complicado. Mas o Tio Metralha vai aprender. E eu vou trazer a City Skyline novamente pro canal. Bom, depois do City Skyline, algumas pessoas mandaram algumas mensagens, né? Falando o seguinte. Metralha, volta com o Conan. Conan Exile. Exile Exile. Né? E traz pra gente. A gente quer o Conan. Quer que você traga o Conan pra gente estar jogando. Que tal? Beleza, cara. Vamos trazer o Conan também. Vamos ver o feedback de vocês, tá? Ah, que o pessoal tá pedindo PVP. Metralha, eu não aguento mais assistir. PVR, cara. Você traz aí e não traz PVP. Como é que faz, Metralha? Metralha, eu tô triste. Então, eu vou trazer. Eu vou trazer PVP. Só dá um TP aí pra mim. Pra mim se programar. Pra mim dar uma ajeitada na base. Colocar defesa, né? Muitas pessoas acham que o server Art.pr é meu. Não é meu o server. O server não é meu. Nunca disse que foi meu. O server, eu dou um suporte na parte de configurações do server. Como assim? Aqueles drops modificados que vocês pegam lá. Foi eu que coloquei. Eu modifiquei. Ah, os engramos, os artefatos, nos drops e tal. Essas coisas. Foi tudo eu que coloquei lá. Mas por quê? Eu pesquisei e falei pro rapaz. Eu falei, ó, eu dou um suporte pro seu server aí. E dou uma divulgada. Sendo que o servidor, ele bate a média aí, meio de semana, de 30, 40 players aí. 30, 30, de 25 a 30 players. Então, quer dizer, vale muito a pena, tá ligado? Vale muito a pena tá jogando lá. Então, basicamente, o server não é meu, tá, galera? Não fiquem aí todos animados aí falando, ó, o server é do metrário. O server é... Nossa, mano. Esqueci o farol apagado. Não sei não. Tá dando multa agora, né? Então, muitas pessoas acham que o server não é meu, cara. Eu tô tentando fazer o server acontecer. Eu tô tentando dar um apoio pro server, né? Isso daí, cara, não tô ganhando nada em troca, não. Só o divertimento de vocês já me dá um prazer a mais. Então, galera, é isso aí que eu gostaria de ter falado no vídeo, né? Sobre os conteúdos, sobre o Mixer, que é a plataforma nova de live, né? Não deixem de seguir a gente lá. 500 follow. Três chaves, três keys, né? Chaves o quê? É a mesma coisa, né? Né? Então, três keys do jogo Vigor completasso pra vocês. E o principal, galera. Vamos chegar a 2K até o final do ano no Mixer? Porque 2K é o suficiente pra gente conseguir aquela força, né? Que eles dão lá, que no caso seria a nossa amiga parceria, cara. Então, precisamos dessa parceria pra tá conseguindo crescer no Mixer, né? Então, pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Sozinho eu não vou conseguir. Mas tá na mão de vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Ajudar a gente. Seguir no Mixer. Seguir no YouTube. Dar like nesse vídeo. Mano, vamos chegar a 200 likes, cara. Todo mundo tá pedindo muito. Vamos deixar like aí. Like, like, like. Tamo junto, é nóis. Olhamos aqui no canal do vídeo. Fui!